Ao todo, segundo informações do Tribunal de Contas, 101 servidores públicos que prestam serviço na Prefeitura de Francisco Beltrão tinham recebido o auxílio emergencial. Foi criada uma comissão de sindicância para investigar a situação. Todos foram avisados para devolver o valor até 5 de junho. A maioria dos servidores compareceu na Prefeitura para devolver o dinheiro. Nós temos até o momento apenas 19 desses servidores que não compareceram. Então, nesses 19 nós estamos tentando contato com eles. A grande maioria são servidores inativos, aposentados, e que perderam contato com o município. Então, alguns servidores que nem residem mais em Francisco Beltrão, mas mesmo assim nós estamos tentando contactá-los para que façam a devolução do valor. E ao final dos trabalhos da comissão, tanto esses servidores que devolveram o valor, quanto os servidores que não compareceram, serão relatados no relatório, que será enviado tanto ao Tribunal de Contas quanto à Procuradoria Federal, para que elas tomem as suas medidas cabíveis. Quem agiu de má-fé pode responder. Se comprovada a má-fé na solicitação, provavelmente sim, porque você pode configurar um crime de falsidade ideológica. Se servidor público, pode inclusive incorrer o risco à perda do cargo. Dos aposentados, também tem que se avaliar qual seria a penalidade de cabível, mas também vai depender do que a Procuradoria Federal nos indicar. Segundo a comissão, até o momento não há casos de má-fé constatados. A grande maioria dos que nos procuraram e que relataram a forma de recebimento foram através do Cade Único. Então são pessoas que tinham uma condição de pobreza ou ainda estão em condição de pobreza, mesmo sendo funcionários do município e recebendo algum tipo de benefício previdenciário, e que foi um recebimento involuntário. Então eles não fizeram a solicitação de fato. Então má-fé comprovada ainda não temos nenhum caso.